Vamos começar a merecer tudo. Quem quer adorar o Senhor? Amém. Quem quer dar-nos glória a Deus aí? Amém. Então vamos lá. Se vamos lá, vamos por favor, Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. E o Tarussan, vamos lá. Juni. Juni no Iti. Romanos, capítulo 12. Primeiro reciclo. Amém? Todos abriram? Amém. Vamos ler. Rogo, vos pôs irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo, vos pôs irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Deus tem nos pedido aqui? que nós estejamos na casa do Senhor, que nós estejamos na presença do Senhor, não somente a casca, não somente daqui por fora. Ele quer o nosso corpo como sacrifício vivo. Ele quer que o nosso corpo seja santo. Ele quer que nós sejamos puros, estejamos dispostos a não sacrificar a Ele. Deus, Ele crê no que nós falamos ou Ele crê no nosso coração? O que Deus sonda? As nossas palavras ou o nosso coração? Ou seja, nós temos que purificar o nosso coração. Nós temos que estar com os nossos corações limpos e preparados para servir ao Senhor. Não adianta somente falarmos. Não adianta somente, muitas vezes, fazermos. Mas fazermos algo que vai em conta o que nós temos no nosso coração. O que Deus precisa é que nós sejamos fiéis. Deus precisa que nós possamos estar sempre buscando fazer aquilo que é agradável a Ele. Porque, é conforme eu aprendi uma vez, se nós fizermos para Ele aquilo que é agradável a Ele, nós estaremos agindo de uma maneira que vai provocar o nosso Deus a reagir de uma maneira agradável a nosso favor. Nós precisamos estar sempre buscando fazer aquilo que é bom, não para nós, e sim o que é bom para Deus. Porque se nós fizermos o que é bom para Deus, consequentemente, será bom para nós. Nós vamos ter o nosso Deus olhando por nós. Nós vamos ter o nosso Deus nos guiando, nos protegendo, nos abençoando, sem muitas vezes até nós precisarmos pedir. Quantas e quantas vezes nós nem oramos pedindo nada para o Senhor e quando a gente menos espera, a bênção chega. o que nós precisamos fazer é nos dar como sacrifício, é buscar a vontade do Senhor em nossas vidas. porque quando nós conseguimos fazer isso, aí sim nós vamos poder dizer, eu sirvo ao meu Pai em Espírito e em verdade. Eu faço a vontade do meu Pai em tudo aquilo que veio ao meu conhecimento. vamos falhar? Vamos falhar? Vamos falhar muitas vezes porque ainda não temos o conhecimento pleno da Palavra. Mas aquilo que nós já conhecemos, nós podemos não falhar mais. Nós podemos buscar fazer, se cumprir todas as promessas do Senhor em nossas vidas. São as nossas ações que vão fazer o que o Senhor tem as minhas ações. são os nossos gestos que vão fazer com que verdadeiramente clarem os nossos gestos vindo do nosso coração. Com o sentimento vindo do nosso coração. Vai fazer com que o Senhor tenha gestos e reações que só vão nos favorecer. Se nós formos analisar a Palavra do Senhor, se a gente for ler tudo, se a gente for fazer estudos e mais estudos, a única coisa que Deus quis desde o começo da criação de um homem era a comunhão. Sempre foi isso, comunhão conosco. Sempre foi nos abençoar. Sempre foi cuidar, proteger. Sempre foi estar provando o amor Dele para conosco. Porque a Palavra de Deus, a essência de Deus, a essência de Jesus é o amor. O amor que Ele teve para conosco. E se nós somos amados, nós temos que retribuir esse amor. Porque nós, aqui como carne, como pessoas, quando alguém nos trata bem, automaticamente, nós temos a reação de tratar bem. É uma sensação boa. Quando nós recebemos amor, nós damos o amor. Então, se nós recebemos de Deus o amor, nós precisamos devolver esse amor para Ele. Nós precisamos estar fazendo com que o nosso corpo, a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, o nosso ser, tudo em nós, seja o sacrifício de louvor, o sacrifício de adoração, e seja para Jesus. Amém? Que o Espírito Santo possa falar com os irmãos, assim como tem falado comigo. Vamos orar, irmãos. Vamos buscar, conforme eu falei semana passada, vamos não questionar o outro, vamos não questionar atitudes de outros, vamos buscar em nós. Vamos nos autoanalisar, e vamos, na medida do possível, nos auto-modificar, de ficar, consertar e corrigir. Que isso é agradável ao Senhor. E isso é bom para nós. Amém? Vamos orar. Se os irmãos fiquem à vontade, mas adorem, louvam, agradeçam, oram, conversem com o Seu Pai. Amém? Senhor Jesus amado, estamos aqui mais uma vez, mais um dia maravilhoso, e mais essa oportunidade, Senhor Deus, de estar na Tua casa. Estamos aqui, Pai Seu Amado, para Te agradecer, para glorificar o Teu nome Santo, para exaltar e vir dizer a Ti, Senhor. Pois o Senhor é digno de toda a nossa adoração, o Senhor é digno de todo o nosso louvor, o Senhor é digno de tudo o que nós pudermos fazer. Em relação a Ti, Senhor, o Senhor é digno disso, e digno de muito mais. E nós Te agradecemos, Senhor, por Tua fidelidade, nós Te agradecemos, Senhor Jesus, por Tua misericórdia, nós Te agradecemos pelo Teu amor, pelo sacrifício do Teu Filho Santo, nós Te agradecemos, Senhor, pela salvação, por tudo o que o Senhor tem feito, Senhor, para nós. Nós Te agradecemos pela libertação, pela transformação, pela Tua palavra maravilhosa, modificadora, transformadora, Senhor. Nós louvamos e agradecemos o Teu nome Santo. E pedimos a Ti, Senhor, por favor, por favor, Senhor, em nome do Senhor Jesus, perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa os pecados, perdoa a iniquidade, perdoa, Senhor Deus, Todo-Poderoso, sentimentos morrinhos, gestos, palavras, que desagradam o Teu Santo Espírito, perdoa a omissão daquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos, perdoa, Deus Todo-Poderoso, o não cumprimento, daquilo que nós só temos ensinado, que nós só temos ordenado, perdoa, Senhor, Deus Todo-Poderoso, muitas vezes, a nossa conformidade, perdoa, Deus amado, a nossa falta de interesse, a nossa falta de querer, Te buscar, Te desejar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor, pois somos falhos, somos fracos, somos pecadores, mas em Ti, Senhor, nós encontramos a força necessária, em Ti nós encontramos a transformação, em Ti nós encontramos tudo o que nós precisamos, Senhor, então, em nome do Senhor Jesus, derrama, Senhor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, e a partir de hoje, Senhor, seja perdooso com mais e mais, que o Senhor possa encher as nossas vidas, que o Senhor possa, Deus Todo-Poderoso, nos transformar, que o Senhor possa, Pai, Senhor Amado, em nome do Senhor Jesus, fazer a Tua vontade, o Teu querer em nosso ser, em nome do Senhor Jesus, Pai, por muitas e muitas vezes, nós declaramos, que nós estamos aqui, a Tua disposição, que nós estamos aqui, Pai, Senhor Amado, prontos para te servir, para te seguir, e muitas vezes, não temos feito isso, Senhor, então, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos usa, como instrumento de Deus, nos ajuda, nos capacita, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nossos ouvidos espirituais, estejam sensíveis, para ouvir a Tua voz, que nós possamos, estar sendo guiados, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, em nome do Senhor Jesus, guia, Senhor, as nossas vidas, pegue nossas mãos, e nos conduzam os caminhos, que o Senhor tem desejado, em nome do Senhor Jesus, que as nossas vontade, que os nossos planos, que os nossos desejos, Senhor, se não forem os Teus, sejam, Pai, amado, de Tua terra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que a Tua vontade, Senhor, que os Teus planos, os Teus desejos, Senhor, sejam cumpridos em nossas vidas, porque nós estamos aqui, Pai, amado, como filhos de alguém, como servos que necessitam, do nosso Mestre nos guiando, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, amado, nos ajuda, nos ajuda a sermos, Pai, amado, servos melhores, nos ajuda a sermos melhores filhos, melhores amigos, melhores irmãos, melhores ex-piritos, melhores pais, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, porque quanto mais nós melhoramos, mais do Teu nome glorificado e exaltado, Tu nos capacita, Senhor Jesus, a fazer a Tua vontade, e não a nossa, nos dá força física, renovo físico, e o renovo espiritual, Senhor, para que Tu possa estar sempre glorificando o Teu nome, em nossas vidas, Senhor, e o Senhor Jesus, abençoa a vida de cada irmão que aqui está, abençoa a vida de cada criança, Senhor, e fala poderosamente conosco essa noite, Senhor, que a Tua palavra venha tocar em nosso coração, de uma caminheira, que nós venhamos sair daqui, onde transformar o Senhor, modificar, para não regrar o Teu nome, Senhor, no nome do Senhor Jesus, usa tudo o que aqui for feito, Senhor, para modificar o Teu nome, os testemunhos, os louvores, a oferta, tudo o que aqui for feito, a Tua palavra, Senhor, usa a vida de cada um poderosamente, mas que nós saímos daqui, edificados, modificados, transformados, e sentindo a Tua presença, Senhor, sentindo o incômodo da Tua palavra, em nosso coração, o incômodo da transformação, Senhor, o incômodo da bíblia, portí, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra possa nos complementar, e que nós sejamos transformados para o nosso bem, mas principalmente, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós pedimos, que todo o impedimento, que Deus não tem o nome mais fin do que o Senhor se levantar, contra qualquer coisa que o envolver, Senhor, seja queimar e destruir o nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor Jesus, toda seta malina, toda edade, toda prisão, toda religião, que tem que estar em seus rios, em seus céus, em que o povo de te prosseguir, de te servir, Senhor, seja que o terra nos lindos, em seus rios, Pai, que o Espírito maldito de sombra, de carnes e de mentiras, que o Senhor tem o nome dos seus gerentes, a ele nome do Senhor Jesus, que nós estamos entendendo, que todos os demônios, que Satanás, e os seus malditos demônios, sejam quemados e destruídos, o nome de Jesus, que os meus olhos nos estejam descendo, nesse momento, Senhor, expulsando todo o mal, Senhor Zé, e que o nome do Senhor Jesus, os meus olhos permaneçam ao que volta, cercando, mal perdido, e impedindo toda e qualquer manifestação das pernas, fora deste culto de adoração a Deus, Senhor, e nome do Senhor Jesus, que somente o teu santo, bendito, maravilhoso Espírito, seja ouvido neste local, seja sentido, Senhor, e nome do Senhor Jesus, que o teu santo, o teu santo apelhe poderosamente, esta noite, Senhor, e que cada um de nós, possamos sair daqui, Senhor, cheio deste espírito dos santos, como se fosse a primeira vez, que o próximo exercício, como se fosse aquele primeiro amor, a primeira sensação, o primeiro prazer, Senhor, de sentir a tua presença, de ouvir a tua palavra, de poder, mas, de amado, saber que tem um Deus com nós, um Deus com nós, e um Deus que quer estar vivo com os nossos céus, Senhor, e nome do Senhor Jesus, para que nós te pedimos, e nome do Senhor Jesus, abençoa o santo rei da glória, os louvor dessa noite, abençoa o santo rei da glória, o pregador dessa noite, a palavra que vai ser lançada, nós, em nome do Senhor Jesus, para o nome de Jesus, a tua palavra é disso, a tua palavra é disso, que toda a palavra é lançada, no rosto da magia, e que nós, nos sojinhos, ela se controla aqui hoje, que ela não volte vazia, que ela corte nossos corações, e que nós possamos ser identificados, e que nós possamos ser confrontados, e que nós ficamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra venha tocar em nossas vidas, para que nós venhamos ser abençoados, com a tua presença, Senhor, com o teu reino, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do sacrifício santo do teu filho, que nós pedimos, Senhor, derrama, derrama, derrama no nome do outro, derrama da tua graça, derrama da tua luz, derrama a presença do teu Espírito, nesse local, em nome de Jesus, Pai, e fala, poderosamente, no coração de cada pessoa, que é quem está, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e se alguém por isso, que o Senhor traga em praia, que o Senhor pega os empreendimentos, que o Senhor destina, para chamar toda a barreira, mas que todos que desejarem venham, nem que cheguem atrasados, mas que ouçam tua palavra, Senhor, e que possam ser tocado por ti, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa, Senhor, abençoa poderosamente, as nossas vidas, com a tua presença, Senhor, e que nós possamos, meu Deus amado, ser poderosamente, divulgados por ti, em nome do Senhor Jesus, Pai, é que nós te agradecemos, nós levamos o teu nome, santo, maravilhoso, e bendito, Senhor, e te pedimos, te pedimos, fala conosco, fala com toda a força, Senhor, em nome de Jesus, para que o teu nome seja salvaço, todo o estado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, amém, graças a Deus, aleluia, Senhor, Deus quer falar, Deus quer agir, Deus quer fazer, Deus quer transformar, mas a palavra de Deus diz que ele só age em liberdade, a palavra de Deus diz que ele só faz, aonde ele pode, ele pode em todos os lugares, pode, mas nós podemos impedir, quando nós repusamos o Espírito Santo, de agir em nossas vidas, então hoje vamos tomar posse, do que Deus tem para fazer, em nossas vidas, amém, eu agradeço a oportunidade, mais para o povo, amém, glória a Deus, amém, eu peço que os irmãos, que obedeçam as regras, que passaram aí, que sigam os aviões, amém, em nome de Jesus, vamos nos concentrar, vamos nos concentrar no Senhor, vamos entronizar Deus no seu lugar, amém, porque o Senhor quer sim, ele é tecido, exaltado pelo seu corpo, aleluia, por isso Deus, o Senhor melhora a Deus, amém, aleluia, o Senhor tem que requerir, irmãos, a nossa reverência, amém, e o nosso temor na sua casa, a sua presença em geral, o nosso temor por um tempo, mas a nossa reverência na sua casa, amém, vamos nos comportar com reverência, vamos cuidar das crianças, da melhor forma possível, aquela que não é possível, não preste atenção nas crianças, preste atenção em Deus, e vamos dar o nosso melhor, porque o Senhor tem esperado isso do seu povo, amém, aleluia, vira e pra direita, preste que eu dê um sorriso pro seu irmão, pra sua irmã, e diga uma palavra de bênção sobre a vida dele, sobre a vida dela, diga, Deus quer te abençoar, Deus quer te transformar, Deus quer te curar, Deus quer te interpretar, Deus quer a vitória, então você lhe espera, você deseja, você precisa, aleluia, mas antes disso ele quer ser adorado, amém, quer se glorificar, todo o seu povo, aleluia, Deus ele, ele quer nos fazermos, nova, nova criatura, amém, vamos declarar nesse louvor, que nós somos nova criatura, do Senhor, aleluia, Pai, Deus, aleluia, Pai, Deus, Deus, A minha vida é como a vida, toda pessoa, a vida é de Deus, Senhor. O meu presente, o meu futuro, o dia do rei, o meu passado, o meu rei. O meu passado, 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 o meu passado Música 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 E a eternidade, a eternidade de tu és Deus Aleluia, toda honra Toda glória, Senhor, que vença a ti Aleluia, que todo juízo se dove Que toda língua acontece Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus, Senhor Oh, bendito Deus, glória em teu nome, Senhor Aleluia, que nunca falte Nosso coração, Senhor Aleluia, que eu vou em coração para ti Reconhecimento, Senhor, de quem tu és De quem tu faz, Senhor Aleluia, porque tu és maravilhoso Mas também é possível Ver a decisão de tuas jovens Aleluia, a glória Glória, glória, glória a ti, Senhor Se Deus tem feito algo na tua vida Se Deus tem feito algo contigo Conta a vida Rezalte, aclame, adora Bendiga, aleluia Aleluia, aleluia ao Senhor A Deus dos Deuses A única Deus que nos é Deus A bendita a sua coração Aleluia, glória Deus vive Glória, aleluia Louro, glória Louro, louro Viva! Viva! Quema riqueza, Patbota Beleza! Viva e repengenhesm! Beleza amigo! Atenção Amém. 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 retirar, Senhor. Então nós sabemos, Senhor, com grande a tua redenção, com grande a tua obra e o teu plano, Senhor, em nossas vidas, Pai. Revelar cada um aqui neste lugar, Senhor, com grande o teu chamado, com grande o teu amor, com grande o Senhor, o teu propósito para haver de cada pequenino do Senhor, Senhor, que está neste lugar. Aleluia, glória, 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 Deus santo nome. Aleluia, Deus. Glória, Deus, glória, Deus, glória, glória, Deus. Que graças a Deus, que o Senhor, toda a minha vida, que eu falo, a tua obra que eu querer. Aleluia, quando o Senhor vai continuar falando a Deus, Ele está neste lugar, Deus 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 tem que operar a sua vida, Aleluia, Deus é que a mim. Glória, glória, glória a Deus. Não há palavras, não há louvor, não há tempo que nós possamos dar ao Senhor que possa recompensar o Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem que ter. Amém, irmãos? Nós vamos fazer um monte de problemas em nome do Senhor Deus, porque Ele é tímido, amém? Vamos continuar agora, Deus sinto. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, essa é a hora das oportunidades, porque nós viemos aqui, louvamos ao Senhor e tudo que estamos, porque Ele tem que ter com a nossa vida também, a oportunidade está aberta. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, bendita a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O senhor ficou presente, a hora daí, e foi vai aí, a gente não esperava, e foi assim, uma sofrida muito grande, e a cada dia o senhor colocou na minha vida, e a cada dia o senhor teve que passar. Hoje eu não estou completando o caminho de vida, e não perdi um dia sequer de tristeza na nossa vida. Ainda não perdi um dia sequer de tristeza na nossa vida. O senhor permitiu a pessoa, que hoje a gente pudesse ter uma comunhão comemorável, e quem sabe, o senhor levantou pessoas para me ajudar. O senhor levantou irmãos, levantou amigos, o senhor me capacitou, e ela fez coisas que eu não imaginei fazer. E ela teve que fazer de tudo, a garantia dela ia ser tão simples, e ela pensava, e foi, e foi, e assim, Deus foi progredindo tudo. E ela fez uma festa linda, não importa nada, tem tudo, tá tudo muito lindo lá embaixo. E eu glorifico, e eu glorifico, e eu glorifico o Senhor, porque foi ele, é o Senhor, que me deu, e isso foi progredindo, e isso foi minha vida. A cada dia, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, eu vou ter transformado. É para o amor do Senhor, é para o amor do Senhor, é para o amor do Senhor, é para o amor do Senhor Jesus. Que vieram, né, que deixaram progredir a sua igreja, que vieram progredir a sua igreja, que vieram progredir a sua igreja, que é obrigado, né, por receber o meu nome, e por estar aqui, amém. Sejam bem-vindos, né, amém. Glorifico ao Senhor, ficar com o amor aqui hoje. Amém. Obrigada, Senhor. Palma do Senhor. Palma do Senhor. Palma do Senhor. e a nossa que tá com o bebezinho no foco Joel Stephanie e Camila e o irmão a irmã Emílza e o irmão Marcelo e as crianças a irmã Daniele o irmão como que é o nome do irmão? o Vanderlei o irmão Sione nós agradecemos ao senhor pela presença, vocês são muito bem-vindos aqui na casa do senhor e como nós desejamos a eles sejam bem-vindos em nome de Jesus aqui é a casa do senhor as portas estão abertas quero compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Timóteo 2 Timóteo capítulo 3 2 Timóteo capítulo 3 a partir do versículo 10 2 Timóteo 3 versículo 10 diz assim tu porém tens seguido a minha doutrina nota de viver intenção fé luta anunidade maridade paciência perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia em Cônio e em Lícia quantas perseguições sofri e o senhor de todas me livrou e também todos os que piramente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições mas os homens maus enganadores irão de mal para pior enganados e sempre enganados tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste integrado sabendo de quem tu tens aprendido e que desde a tua menina salvos as sagradas letras que podem fazer-te salvo para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus toda a escritura divinamente inspirada é para ensinar para lidar para corrigir para instruir a existência para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda tua obra amém glória a Deus pela palavra do Senhor aqui o apóstolo Paulo vem dando as instruções a Timóteo para que ele continuasse a perseverar na doutrina em tudo aquilo que ele aprendeu de Jesus Cristo de sua palavra a todo exemplo que o apóstolo Paulo deu mesmo sofrendo as perseguições mudas sendo ali martinizado mas ele não negava o Cristo e permanecia que é uma palavra do Silvio e ele fala isso a Timóteo e hoje a palavra do Senhor aqui revelada para nós nos diz isso também nós venhamos a permanecer nessa sã doutrina na qual nós temos aprendido e de quem nós temos aprendido como ele fala aqui no versículo 14 porém permanece naquilo que aprendeste e de que poste e terá sabendo de quem o tens aprendido nós temos aprendido através de Jesus Cristo através da palavra que ele deixou para nós que nós venhamos a permanecer firme nesse caminho que as escrituras elas estão aqui nas nossas mãos e muito sangue rolou aconteceu para que chegassem em nossas mãos amém não é algo assim que não tem valor mas é algo precioso é algo extraordinário que o Senhor deixou né e aqui diz toda a escritura divinamente inspirada e poderosa para ensinar a cada dia nós temos sido corrigidos através da palavra do Senhor né porque o Pai que ama ele corrige né e o Senhor ama cada um de nós né então a cada dia nós vamos roubar o Senhor pela sua palavra porque ela tem nos ensinado ela tem nos corrigido e tem nos excluído no caminho de justiça para que a cada dia nós sejamos aperfeiçoados como a gente diz aqui no último versículo né aperfeiçoado para boa obra como o Senhor tem nos chamado amém eu deixo essa palavra que o Senhor e o Espírito Santo o Senhor para melhorar o coração dos irmãos amém e tem essa palavra um algo muito precioso para o Senhor vir todas as horas nas horas de alegria de tristeza de sofrimento de tribulação o Senhor é quem dá a vitória como após o Paulo que sofreu perseguições e aflições mas o Senhor é o grande de todas amém eu agradeço a oportunidade e a gente fala no novo Senhor aleluia 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 �� Amém, como é que os irmãos do Pai, Senhor? Amém. Estão abençoados por Deus nessa área, amém? Amém. Você que os irmãos abençam em Gênesis, capítulo 4. O versículo 1. Amém? E conheceu Adão, a Eva, sua mulher. E ela percebeu e teve Marim. E disse, alcancei o Senhor o varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi dador da terra. E aconteceu ao cabo dos dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Os irmãos não precisam abrir, não. Eu vou abrir mais uma passagem aqui. Que fica em Lucas, capítulo 21. Diz assim. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na árvore do tesouro. E viu também uma pobre viúva. Lançaram ali duas pequenas moedas. E disse, em verdade, nos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus. Porque lhes sobejavam. Mas esta, na sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. E vou abrir mais um, então você não precisa abrir também, não. Que fica em João, capítulo 12. O versículo 3. Diz assim. Então, ali, tomando um arraicel de enguento, de nato puro, de muito preço, ungiu com os pés de Jesus. E enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa no cheiro do mueno. Amém? O que nós podemos tirar dessas três passagens da vida? Que Abel tirou as primícias. Abel deu o melhor que ele tinha. A viúva deu o melhor que ela tinha. E Maria também. Maria lavou os pés de Jesus com o melhor. O que podemos tirar disso tudo? O melhor. O Senhor merece o melhor. Aleluia! Amém? Tem que se dar o que? As primícias ao Senhor. O que é de melhor em nossa vida. A melhor adoração, como já foi dito hoje. A melhor adoração. O melhor louvor. E esse arco de vir a ofertar na casa do Senhor é uma adoração ao Senhor. É a tua fidelidade perante as coisas do Senhor. É a tua fidelidade com o Senhor. Porque nós não se apegamos a material. Nós se apegamos a estar perto de Deus. E cremos que se você não for fiel nessa área, Deus também não pode te abençoar. Isso, a palavra de Deus diz. Nós temos que ser fiel nessa área também. Como eu dizia, antes que eu estava na igreja, eu achava assim. Eu encerro. A gente dava o dízimo, nós sempre dava, não vou dar pra ir pra igreja não. Porque eu não sei o que eles vão gastar. E nós pegávamos e fazíamos cestas básicas e dávamos pra família. E depois que nós entramos pra igreja, nós dizemos, não é assim. O Senhor diz, traga a minha casa. Então, essas ofertas são feitas na manutenção da igreja. Porque essas portas estejam abertas. Eu sempre digo isso. Quando eu cheguei aqui, essas portas estavam abertas. Não eram essas, mas eram na 44. O mesmo ministério, as portas estavam abertas. E acolheu a minha e a minha família. E hoje, graças a Deus, estamos no caminho do Senhor. Então, essas portas precisam estar abertas. Como Deus restaurou a minha família, como eu restaurou a vida de cada um aqui. Deus vai restaurar muito mais vidas. Eu creio que muitos entrarão com essas portas. Todos precisam estar abertas. E Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Vamos levantar com reverência ao Senhor. Com adoração. Não levante de qualquer forma. Levante com reverência. Com adoração. Venha apertar com amor as suas primícias. A sua adoração ao Senhor, o melhor que você tenha. Amém? 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 Obrigado. Amém. Movemos ao Senhor, agradecemos por essa oportunidade de fazer a obra do Senhor, de estar cooperando. Amém? Deus querido Deus, Pai poderoso, obrigada Senhor. Reconhecemos Senhor Deus, que tudo vem de Tuas mãos. E hoje Senhor Deus, Te agradecemos por todas as coisas Senhor, tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem convido Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Te louvamos por isso, Te agradecemos Senhor Deus, Te amamos ó Pai, por isso queremos dar Senhor, a nossa melhor adoração Pai, nessa área também, nos ensina Senhor, a nossa que tenhamos fidelidade Senhor, em todas as áreas de nossa vida Pai, e também nessa área Pai, sejamos fiéis Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, que tenhamos compromisso ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ajude-nos Senhor Deus. Mantenha Senhor Deus, cada um Senhor Deus, que tem feito a Tua obra Senhor de pé, abençoa Senhor a cada irmão, a cada um Senhor que levantou o Senhor, com alegria no seu coração, que veio apertar Senhor na Tua casa, cumprindo o Teu mandamento ó Pai, sejam abençoados ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrubar o bênção sem medida Pai, abençoa Senhor esse ministério, abençoa Senhor a cada ministério Senhor, que tem levado a Tua palavra, a cada ministério Senhor, que tem levado o Senhor, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra santa, e em Espírito e em verdade, cada um fica em Tua obra Senhor, com sinceridade ó Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa Senhor a cada um, em nome do Senhor Jesus, repreende Senhor o Espírito demorador de nossas vidas, que tenhamos o Senhor sabedoria Senhor Deus, para agarrar o Mestre, que sobe em nossas mãos Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai, dê o Senhor Deus sabedoria em todas as coisas ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que Te honramos Senhor, Te agradecemos Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, louvado seja o Teu Santo nome, porque Tu és fiel Senhor, nós como estamos vendo Senhor, cada um de nós, temos contemplado a Tua fidelidade em nossas vidas, Te louvamos mais uma vez por isso Senhor, Te louvamos Senhor Deus, não é canção de dizer, que a mão do Senhor Deus está na tua casa, que somos privilegiados Senhor, por fazer a Tua obra, que somos privilegiados Senhor, por Te ser meu Pai, obrigada por essa oportunidade, obrigada Senhor Deus, obrigada por ter escolhido a cada um de nós ó Pai, Te louvamos, em nome do Senhor Jesus que eu Te agradeço, amém. eu agradeço a oportunidade, faço a palavra. nós vamos ouvir, receber a palavra de Deus no Senhor, nós vamos descobrir bem, Hebreus 11, no versículo 38, Hebreus capítulo 11, versículo 38, Hebreus 11, Hebreus 11, Hebreus 11, Hebreus 11, versículo 38, Glória a Deus, esse curso é um pouco de ação de graça também, irmã, irmão Camura, irmãs de Jesus, estão oferecendo ao Senhor, em ação de graça pela filha da Ariane, que Deus abençoe a vida dela desde já, nós estaremos orando por ela lá embaixo depois, Hebreus 11, 38, só a primeira parte, diz assim, o mundo não era digno deles, amém, talvez a sua Bíblia esteja em outra versão, um pouco diferente, né, o homens dos quais o mundo não era digno, o mundo não era digno deles, vamos fazer uma ação, em nome de Jesus, Senhor, nos clamamos a Deus que Deus nos fala, aos nossos corações, nós estamos aqui diante da tua palavra, e precisamos a Deus conviver, receber, ser Senhor Deus, a reescuada por ela, em nome de Jesus, fala Senhor, não que nós queremos ouvir, mas o que tu queres falar, nós precisamos ouvir, para a glória do teu nome Senhor, nós oramos, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, os nossos poderes possam ligar, estejam ligados, mas antes, para eu não esquecer, já que eu esqueci, eu queria glorificar a Deus pela vida, nos aniversariantes, não só a rainha, que está aniversariando, ela completou um aninho, mas também, esses dias agora, a irmã Miriam, irmão Iúde, completaram mais uma vida, e nós queremos agradecer a Deus, e orar pela vida deles, amém, aproveitando já a rainha, aí, vamos orar por eles, amém, vamos aproveitar este momento, antes que eu esqueça, que a minha cabeça, ah, vamos, vamos, mais uma vez, eu queria que os irmãos, viessem que a frente, se vocês puderem, a família, cadê a família, cadê a família, cadê, o Iúdo, o Iúdo, o Iúdo, o irmão Sandro, o irmão Adonino, desceu, aqui, rapaz, e a rainha, vamos aproveitar, fazer a sua oração, por ela, vamos orando novamente, no nome de Jesus, eu queria entregar, uma tradição, no nome da igreja, para eles, para cada um deles, para cada um. Não sei qual é, 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 levante as suas mãos, vamos lá, pela frente dos irmãos, que Deus possa, dar muitos anos de vida, para vocês, debaixo da sua oração, no nome de Jesus, amém do Senhor, Deus, quero te agradecer, pela vida Senhor, a rainha, pela vida Maria, pela vida de Luz, Senhor, que está completando, a Deus completar, essa semana, mais um ano, e a gente agradecer, nos Pai, pela vida deles, abençoa-nos, Senhor, da nossa graça, a glória, a tua função, que eles sejam guardados, protegidos, que a cada dia, Senhor, que eles sejam ofensas, e continuem sempre, Senhor, nos teus caminhos, nós oramos de agradecer, pelo nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. parabéns, parabéns para vocês, nossa barca querida, felicidade, e o Senhor, o Senhor, amém, e o Senhor, amém, e o que você passa, feliz, e a primeira, e o Senhor, é um bom somente, amém, Deus, amém, Deus, amém, Deus, tem muita força, para continuar nos caminhos santos do Senhor. Tem alguém aí que pode tirar uma foto agora? Antes da palavra, eu lembrei de mais uma coisa. Eu preciso entregar o certificado de batismo dos irmãos. Como nós não vamos estar aqui amanhã, eu quero entregar hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu queria chamar aqui à frente o irmão Edson, o Antônio Edson Lopes, a irmã Sueliê, a irmã Elissa, a irmã Bagaji, a irmã Esteta, a irmã Esquita. Há duas semanas atrás, o Serila é sempre de Jesus, receberam o batismo, a glória de Deus. Amém. Eu queria entregar para vocês, colocar um quadro bem bonito, bem lá em prato, bem na sala de casa, em nome de Jesus. Amém. O primeiro irmão Edson aqui, é uma foto que você guardar de lembrança. Amém. 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 Palmas para Jesus, para o reino comércio. Amém. Vamos fazer a sua palavra, para o reino comércio, e o reino comércio. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 A Bíblia fala aqui nessa minha versão. O mundo não era digno deles. Em outra versão diz. Homens dos quais o mundo não era digno. Deus está falando aqui homens no sentido geral. Homens e mulheres. Pessoas. Quando nós vemos Hebreus capítulo 11. O intitulado capítulo dos heróis da fé. Nós vemos a história. De pessoas que foram tremendamente usadas por Deus. Tanto homens quanto mulheres. Muitos deles tiveram seus nomes registrados. Em Hebreus capítulo 11. Outros não. Simplesmente a sua história é citada. Às vezes em uma linha. Uma frase. Um versículo só. Mas todos eles irmãos. Cada um deles. Fizeram algo no seu tempo. Foram usados por Deus de alguma forma. No seu tempo. Deus pode contar com eles. O que é ser usado por Deus? É Deus contar com a pessoa. É Deus poder colocar um encargo sobre a pessoa. É Deus poder confiar em alguma obra. Alguma missão. É Deus poder cumprir os seus planos. Através da vida daquela pessoa. No seu tempo e na sua época. Eu estava meditando nessa semana. Lembrando de algumas pessoas. Tanto homens como mulheres. O Espírito do Senhor. Ele me fez lembrar. De mulheres que eram austéias. Mas queriam servir a Deus. Elas queriam fazer algo para o Senhor. Elas queriam não ser mulheres. Simples mulheres. Mulheres como as outras mulheres. Mulheres que não faziam diferença. Elas queriam servir a Deus de alguma forma. No seu tempo. E nós vemos a história de mulheres austéias. Como Sara. Rebeca. Raquel. Elas eram austéias. Ana. A mulher de Manoá. Nem sequer o Senhor não é citado. A mãe de Sansão. Raquel vai ter a mãe de Sansão. A mulher. Simplesmente a mulher de Manoá. Levou encontro com o anjo de Deus. Através de seu anjo. Falou que dela seria um juiz. Um libertador de Israel. O seu povo. Nós vemos Isabel. A mãe de João Batista. A mulher de Zacarias. Que era já avançada em idade. E que não podia ter filhos também. E dela vem o João Batista. E outras mulheres mais. Que queriam fazer algo para Deus. Queriam servir a Deus de alguma maneira. Mas nem sequer aquelas mulheres podiam ter filhos. Isso para elas era uma desorme tremenda. A mulher era tida como maldita. Porque não podia gerar. Não podia dar o prazer ao seu marido de ter filhos. Muitas vezes seus maridos tinham que ter. Às vezes. Relação com outras mulheres. Para suscitar descendência. Eles não queriam morrer. E deixar o seu nome se apagar. Na terra. E aquelas mulheres irmãos. Por ter aquele desejo. Deus viu algo especial na vida delas. E Deus fez com que elas gerassem. Deus fez com que elas reproduzissem. Com que elas pudessem ter filhos. E aquelas mulheres irmãos. Antes de teres. Aleluia. Preste atenção no que Deus fez na vida delas. Dessas mulheres aqui irmãos. Que não geravam nada. Que não podiam reproduzir. Não podiam ter filhos. Dessas mulheres. Deus fez gerar reis. Deus fez gerar juízes. Deus fez gerar profetas. Deus fez gerar sacerdotes. Deus fez gerar guerreiros. Deus fez gerar adoradores verdadeiros do Senhor. Deus fez gerar até nações inteiras dessas mulheres. A palavra do Senhor. Diz que ele prometeu isso a Sara. Rebeca. Elas nem podiam ter filhos. Elas nem podiam. Elas já tinham passado o tempo de ter filhos. Ainda que pudessem ser curadas. Mas eu dizia para elas. Do seu ventre sairá nações inteiras. Eu falei de gerar nações de dentro de você. Então as mulheres. Às vezes como Sara. Carriam dizendo ao Senhor. Não tem possibilidade. Eu além de ser estéreo. Já sou velha. Não posso gerar mais nada. E Deus veio lá um dia. De uma forma física. Ele e mais dois anjos. Que disseram. Olha mulher. Eu voltarei a ti daqui a um ano. E daqui a um ano. Tu estarás segurando o filho em teus braços. E o nome dele será Isaac. Porque você sorriu. E um ano depois. Sabe. Estava com Isaac nos seus braços. Com 90 anos de idade. Deus é tremendo em você por Deus. O que o Senhor não pode fazer através de uma vida? O que o Senhor não pode fazer através de mim? O que o Senhor não pode fazer através de você? Qual é a barreira? Qual é o impedimento? Quando o Senhor falava a Monsara. Ele dizia assim para ela. Aquilo que é impossível para os homens. É possível para Deus. O que Deus pode fazer. Irmãos. Através de uma pessoa. Através de um homem. Através de uma mulher. Que queira se consagrar a Ele. Que queira abrir o seu coração. Que diga. Senhor. Eis-me aqui. É como a irmã Regiane dizia. Que agora. Eu fiz coisas. As quais eu nunca imaginei que eu seria capaz. Mas irmãos. Nós só vamos saber. Quando nós colocamos a mão na massa. Quando nós dizemos. Eis-me aqui Senhor. Ah Deus. Mas eu não sou capaz de entregar. Eu não sou capaz de evangelizar. Eu não sou capaz de ganhar almas. Eu não sou capaz de louvar. Eu não sou capaz de fazer. E não. O que você vai ficar fazendo. Você vai ficar sentado atrás da sua vida. Você vai ficar improdutivo. Você vai ficar improdutivo. Sem gerar nada para Deus. Talvez só esperando receber. Cada vez. Dizendo que eu me dê. Isso. E aquilo. Irmãos. Nós precisamos gerar algo para Deus. Deus. Ele pode gerar coisas tremendas. Através da nossa vida. Deus pode fazer coisas grandes. Através de você. Você pode ser a pessoa. Que vai influenciar essa nação inteira. Você pode ser alguém. Que vai levar. Salvação para a vida. De alguém. Que ninguém nunca conseguiu levar. Deus. Ele pode fazer coisas tremendas. Através da sua vida. Ele quer fazer através da sua vida. Mas você precisa se dispor. Você precisa dizer. Senhor. Eis-me aqui. Senhor. Eu acredito na tua palavra. Senhor. Eu sei que eu não posso. Mas tu podes fazer. Através da minha vida. Irmãos. Talvez você esteja cansado. De ouvir isso. Culto após culto. De ler muitas vezes na Bíblia. Mas não. Deus. Ele quer fazer. Só que Ele tem procurado alguém. Ele tem procurado uma Sara. Deus tem procurado uma Raquel. Existiam muitas mulheres nessa época. Existia muita gente nesse tempo. Um dia Jesus estava pregando. E disse. O profeta foi na casa de uma mulher estrangeira. O profeta Elias foi lá. E fez com que o azeite. Multiplicasse. Na botija. E a farinha da panela. E ele não fez isso. Nenhuma das mulheres de Israel. E havia muitas lá precisando. Havia muitas lá precisando de um milagre. Havia muitas lá querendo ter uma experiência com Deus. Mas eram mulheres que não tinham o coração daquela estrangeira. Daquela mulher pobre. De uva. E quando o profeta bate na sua porta. E diz. Olha que você tem mulher. E ela disse. Só tem um pouquinho de farinha. Um pouquinho de azeite. Vou fazer um pão. Vou fazer um pequeno bolo. Repartir com meu filho. Nós comeremos. Depois comeremos. Aquele profeta de Deus. Com autoridade. Diz a ela. Então não faça pra vocês não. Pegue um pouquinho dessa massa. E desse azeite que você tem. Faz um bolo pra mim primeiro. Faz um pouco de água. Ela criou na palavra de aquele homem. Porque ela. Ela sentiu algo nas suas palavras. E ela viu. Que não é um homem comum. É um profeta de Deus. Então. Quando o profeta de Deus. Falava. Você acredite. Creia. Não nos valorize. A palavra dos homens de Deus. Que tem levado uma palavra ao seu coração. Que tem vindo de Deus. E dito. Olha. Deus quer te usar. Deus quer fazer milagres na tua vida. Deus quer fazer milagres na tua casa. Deus quer abençoar os teus filhos. Você não vai morrer nessa situação. Deus vai mudar a tua sorte. Mas o que acontece. Muitas vezes. É que nós falamos. Mas a pessoa não acredita. A pessoa pensa que é pro fulano do lado. A pessoa pensa que Deus só vai na vida daquele outro. Por ela testemunhar do milagre. Mas Deus quer fazer na tua vida também. A tua vez pode chegar. Mas isso depende muito da tua fé. Depende muito de como você. Acorda a palavra de Deus em teu coração. Se você vem sem fé. A Bíblia diz assim. Que é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor diz em Tiago capítulo 1 versículo 6 e 7. É aquele que duvida semelhante as ondas do mar. Passada de um lado para o outro. E diz no versículo 7. Não vê se está logo que receberá coisa alguma do Senhor. Aquele que duvida, irmãos. Não é somente o que não tem fé. É o que duvida. O que vem oscilando na sua fé. Agora está crendo demais. Agora não está crendo coisa nenhuma. Nós não recebemos. Não podemos receber nada do Senhor dessa forma. Nós temos que ser firmes. Constantes. Perseverantes na fé que nós temos recebido do Senhor. Creia. 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 Creia somente, disse Jesus. A muitas pessoas. Creia somente. Creia somente a tua filha divinar. Creia somente que o teu filho será liberto do demônio. Creia somente que tu verás a glória de Deus. E o morto de quatro dias vai sair de dentro da sepultura. Creia somente. É o que o Senhor requer de nós, irmãos. Deus não quer muita coisa, não. Jesus já fez 99,9999%. Nós precisamos fazer só um regimento. Falta. Creia. Creia. Ouse. Ouse confiar nesse Deus. Ouse acreditar. Ouse buscar experiências com esse Deus tremendo. Que não só quer fazer coisas e mais coisas na tua vida. Mas que quer usar você também para a glória do seu nome. E quer poder contar com você nesse tempo que nós estamos vivendo agora. E eu estava me lembrando de outras mulheres como Débora. Que foi juiz e profetiza. Foi uma líder tremenda levantada por Deus na sua época. Uma época em que as pessoas não sabiam como fazer. Como servir a Deus. Aquela mulher recebia as pessoas. Profetizava. Orientava aquelas pessoas. E por 40 anos, irmãos. Israel foi enviado por Deus através daquela mulher. Por 40 anos, Israel teve vitórias em batalhas. Através das orientações que Deus dava aos seus guerreiros. Através daquela mulher de Deus. Daquela juíza e profetiza. Muitas causas as pessoas traziam. Tendências. E ela direcionava. Dava a palavra. E as pessoas lidiam em paz. E tinham direção para as suas vidas. Através de uma mulher. Uma mulher profetiza e juíza do Senhor. Foi uma grande líder de Deus no seu tempo. Ficou 40 anos. 40 anos eu nem tinha índio. Estou com 39. 40 anos eu estou com o pé. Ano que vem. Aquela mulher serviu ali 40 anos a Deus. E ela deu direção ao povo de Israel. Há 40 anos. E nós vemos que depois que ela morre. O povo vai ficar debaixo de opressão de outra nação. Porque perderam a direção de Deus. Através da vida daquela mulher. Tremendamente usada pelo Senhor. No seu tempo e na sua época. Nós vemos, irmãos. Outras mulheres servas. Mulheres tremendamente usadas pelo Senhor. Umas de uma forma muito grande. Liderando uma nação. Outras de formas às vezes pequenas. Mulheres servas como Maria, mãe de Jesus. Que além de gerar Jesus. Que fez uma coisa grande. No ministério de Jesus. Ela era uma das mantenedoras. Ela era uma das trabalhadoras. Juntamente com Maria Magdalena. Com outras mulheres. E outras Marias. Não é? E nem sequer o nome delas aparece na Bíblia. A não ser em Lucas capítulo 8. Versículo 2. Só um versículo dizendo. Mulheres que com seus bens. Mantinham o ministério de Cristo. Sustentavam os apóstolos. Jesus, os discípulos. Onde Jesus ia. Sempre tinha mulheres. Que trabalhavam. Para que ele pudesse comer. Para que ele pudesse vestir. Para que ele pudesse fazer a obra de Deus. Enquanto ele estava ensinando. Muitas vezes aquelas mulheres. Estavam lá dentro do rio. Lavando uma peça de roupa. Fazendo uma comida. Para que quando Jesus terminasse de falar. Que ele pudesse ter um alimento. Junto com seus discípulos. A história delas não aparece. A obra delas talvez seja pequena. Mas foram mulheres. E não se foram usadas por Deus. No seu tempo. Na sua época. E conforme Deus quis usar a vida delas. Pessoas que Deus procura. Para fazer coisas pequenas. Para fazer coisas tremendas. Coisas grandes. Milagres. E coisas que muitas vezes não são milagres. E como diziam os irmãos. Outro dia. Às vezes você não tem um dom de maravilha. Você não tem um dom de recitar a roupa. Você não tem um dom de falar. Olhar para a pessoa. Com um olho de radicismo. Uma visão de radicismo. E ver lá dentro dela. O câncer. A doença. A infernidade. O problema que ela tem. E dizer. Olha. O problema é assim. Assim. E eu vou colocar a mão. Que Deus vai te curar agora. Por causa do dom do Espírito Santo. Que está sobre a minha vida. Alguém. Você não tem a mão de profecia. De revelar a vida de alguém. Pode falar sobre um futuro. Que ainda vai acontecer. Mas você tem um ombro. Que a pessoa pode colocar e chorar. Você tem um abraço para dar. Para uma pessoa que está carente. Você pode passar uma hora no hospital. Junto. Do lado. Uma pessoa que está lá. Sem ninguém. Você pode socorrer um velho. Você pode ajudar uma criança. Você pode fazer alguma coisa. Através do recurso. Dos bens que Deus te deu. Você pode dar uma palavra amiga. Ele vai consolar um coração. Você pode fazer alguma coisa. O que você está fazendo para Deus. O que Deus tem para você passar para Ele. Qual é o chamado de Deus na tua vida. O que Deus quer que você faça. E muitas vezes você não está fazendo. Nós estamos acostumados. Irmão. A igreja. Com os nossos dias. É uma igreja. Uma igreja apóstata. Porque é uma igreja que fala para as pessoas. Somente. Aquilo que Deus pode fazer com elas. Mas não é uma igreja que tem alertado as pessoas. Que Deus quer que elas façam alguma coisa. Pelo seu reino. E pelas outras pessoas. Porque tem muita gente caindo ao nosso redor. Tem muita gente. Precisando de algo. Ao nosso lado. Irmão. Nós muitas vezes. Olhando para o nosso próprio bíblio. Olhando para as nossas necessidades. Para o nosso egoísmo. Nós não percebemos a necessidade de alguém estar caindo ao nosso redor. Não percebemos a carência de alguém que está precisando de ajuda. De uma palavra. De uma mão que se estenda ao nosso redor. Nós somos a geração. A geração egoísta. A geração festúdio. Como eu dizia para os irmãos. A geração que se Jesus não fizer hoje. Amanhã. Isso não vem mais na casa do Senhor. Uma geração inconformada. Mas não inconformada. Com o pecado. Com o mundo. Uma geração inconformada. Porque Deus não abençou ainda a vida dela. Já faz um mês que ela planta aquela hora. E Deus ainda não fez aquilo que ela queria. Pois fique sabendo irmão. Talvez ela não faça. Mas o que você vai fazer com isso. Você vai abandonar. Ou você vai continuar adorando a Deus. Ou você vai continuar servindo a Ele. Ou você vai continuar fazendo a vontade dEle. E quem não te abençoe. Saiba que Deus já te deu a benção maior. Deus te deu o dom da vida. Deus te deu o vibramento. O Senhor faz com que você acorde e respire todo dia. O Senhor tem dado para você uma casa abençoada com filhos. O Senhor tem te colocado a mulher em um marido bom do teu lado. Que tem sofrido a tua casa. Que não te malcurado. Enquanto muitos aí não tem isso. O Senhor tem te dado a redenção há dois mil anos atrás. Quando Jesus Cristo derramou a sua vida lá no Calvário. Ele já fez tudo irmãos. E por causa dessa obra. Nós poderíamos viver a nossa vida inteira servindo a Deus. Ainda assim seria pouco para agradecer. Tudo o que Ele já fez pelas nossas vidas. Irmãos. O povo pagão. As pessoas que servem ídolos. Elas vão lá apresentando uma oferenda. Para obter um benefício daquele ídolo. Assim é irmãos. Os cultos pagãos. Os cultos a Baal. Os cultos aos deuses falsos. Os cultos lá nas casas de feitiçaria. É assim. Elas vão. Elas vão e apresentam algum tipo de oferta. Desde a antiguidade dessa forma. Para que Ele não traga o mal. Para que Ele traga a colheita que abençoe a terra. Elas façam oferendas para receber algo do Senhor. O povo cristão é diferente irmãos. Porque o povo crente vem na casa do Senhor. Não apresentar um louco. Um sacrifício. Um tempo ali. Para que Deus faça algo com a sua vida. Mas para. Ele já vinha ali. Para agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor já deu. Pergunta do que o Senhor já operou em sua vida. Esse é o povo crente. É assim que o povo crente precisa viver. É assim que o povo crente tem que servir a ser do Deus. O Senhor é digno irmãos. O Senhor é digno. 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 O Senhor é digno das nossas vidas. o Senhor é digno, nosso orgulho o Senhor é digno da nossa subserviente, que sermos seus servos, seus mododomos, que usarmos a vida o tempo, os dons, que usarmos os nossos recursos, que é dele a glória dele, pra servir a ele pra fazer pra ele, nós só seremos completos, só seremos verdadeiramente felizes, quando nós cumprimos o projeto de Deus, quando nós entrarmos no centro da sua vontade quando nós tivermos o seu caróis o centro da vontade do Senhor pras nossas vidas, você vai gozar a verdadeira felicidade desde já, desde agora muitas pessoas frustradas, irmãos, porque estão atrás de tantas coisas, correm a vida inteira atrás disso, nunca alcançam muitas delas, passam suas existências frustradas, correm atrás de coisas que elas fazem, nunca alcançam, sabe por quê? A Bíblia diz em Mateus 6, 23, o rei de Deus é a sua, justiça porque as demais coisas não serão até que são todas se você viver pra Deus pode ter certeza você não vai precisar correr atrás você não vai precisar ficar doido aí correndo atrás e gastando sua vida e vivendo uma vida frustrada às vezes deixando tantas coisas importantes de lado você vai servir a Deus e o Senhor automaticamente às vezes se você nem sequer pedir você vai ter tudo acrescentado na sua vida o Senhor fará com que haja paz ao teu redor Deus abençoará a tua família a tua mesa o Senhor fará com que o pão esteja lá o Senhor abrirá portas o Senhor revelará para ti os tesouros da terra aleluia até quando até quando o povo de Deus vai correr atrás de coisas até quando o povo de Deus viverá uma vida tão conformada até quando o Senhor falará até quando o Senhor o Senhor esperará por nós até quando irmãos não o ouviremos até quando não não diremos eis-mequínseco até quando irmãos resistiremos o seu o seu Espírito Santo até quando eu me lembrava também de homens usados por Deus como mal é você conhece a sua história as igrejas têm falado sobre ele às vezes um aspecto de um lado só mas nós vemos como esse o povo de um trabalhador homem dedicado a Deus um homem que fez um homem tão grande cem anos construindo um barco e eu falava com o Matos outro dia qual era o verdadeiro propósito dele se desempenhar tanto naquela missão naquela obra ele queria salvar a sua família o interesse maior dele era salvar a sua família Deus estava interessado em outra coisa ele queria salvar a sua família quando ele completou aquela arca Deus dizendo que ele colocou a sua família dentro Deus direcionou animais ele trocou a sua família e salvou a sua família e salvou a sua casa na petição que viria sete dias depois sete dias depois de ele entrar na arca Deus sela a água por fora e a chuva cai nos céus as portas dos céus da terra se abrem e todas as pessoas tudo quanto tem fogo interesse somente Noé com sete pessoas a sua família vive conhecemos a história de Abraão lembrava de como esse homem renunciou tantas coisas para servir do Senhor José Pedro de Jacob foi muito usado pelo Senhor também a sua história é tremenda é uma inspiração para nós Moisés esse grande libertador que foi usado por Deus no seu tempo nós vemos que ele não era um tão corajoso ele era um dos culpas quando Deus o chama mas Deus dá um empurrãozinho e ele acaba fazendo uma grande obra do Senhor libertando uma nação de mais de dois bilhões de pessoas Josué esse guerreiro que foi um líder tremendo também Caleb um homem perseverante que esperou 45 anos pela promessa do Senhor se cumpriu em sua vida foi perseverante ali e dizia olha eu quero a promessa de Deus chegou o meu tempo eu quero que Deus me prometeu Gideão Sansão Davi esse adorador do Senhor tremendo Salomão um homem tremendamente sábio que teve muitos erros na sua vida mas que no final se reconciliou com Deus e foi uma bênção inspiração pra nós profetas de Deus tremendo Samuel é um homem de Deus tremendo um profeta um sacerdote de Deus Isaías Jeremias Ezequiel alguns desses homens tiveram uma vida tremenda foram já descordeu de uma forma tremenda em seu tempo os outros profetas mais homens e homens de Deus João Batista os apóstolos Pedro João Felipe os diários os Estevam o Felipe de Acro homens assim que quando nós lemos a história deles nosso coração palpita o apóstolo Paulo que falava sobre esse nome de Deus e tantos outros homens irmãos que também muitas vezes seus nomes nem sequer parecem citados na Bíblia só alguma obra que eles realizaram ajudaram participaram e seus nomes nem são citados porém um dia irmãos não serão só citados mas serão honrados diante do Senhor Jesus naquele grande dia nós estávamos estudando aqui terminamos aqui para ver agora no juízo do grande trono branco eles falam à direita de Cristo Jesus chamará cada um deles individualmente e diante de toda a humanidade que já existiu desde o tempo de Adão até o último homem que existiu na terra o Senhor citará o seu nome o Senhor dará um novo nome o Senhor dará recompensas tremendas e o Senhor os honrará diante de todas aquelas pessoas que estiverem ali um a um o Senhor para que todos saibam qual foi a obra que eles realizaram e honrará e recompensará e amadoará cada um daqueles valentes heróis do Senhor porque Hebreus capítulo 11 é muito mais extenso do que nós podemos imaginar amém amém será que vale a pena servir a Deus será que vale a pena ser fiel será que vale a pena cumprir o chamado será que vale a pena estar dentro do propósito do Senhor irmãos vale vale a pena você vai ver que muitos deuses morreram nas mãos dos próprios homens muitos deuses foram rejeitados e geralmente irmãos aquele que é homem de Deus que é mulher de Deus nem sempre vai agradar a todos as vezes você como homem de Deus mulher de Deus você vai ter que desagradar a sua família você vai ter que desagradar a irmãos você vai ter que passar por certas situações difíceis para agradar a Deus para servir a Deus para fazer a vontade de Deus para fazer a obra do Senhor que vem te chamar mas irmão desagrade quem pode acessar desagradar mas um dia em nome de Jesus por favor compareça diante de Cristo para acabar essa vida compareça diante de Jesus sem dever nada você possa acabar tua carreira guardar tua fé seguir a Jesus com fidelidade combatendo com combate poder declarar como apóstolo declarado no final da sua vida ainda assim com um sentimento coração poderia fazer mais Deus Senhor quer viver mais um pouco para fazer mais para o teu reino e para a tua glória irmãos qual o chamado de Deus na sua vida qual o chamado de Deus para a sua vida qual o propósito de Deus para a sua existência como eu já disse para os irmãos já há algumas vezes talvez não a história toda nem eu mesmo sei a história inteira mas eu só sei que há os três meios de vida que não é para viver os médicos mas minha família muito em condição difícil na época eu fui o primeiro filho de sete e os médicos mandaram para casa com desidratação profunda meu pai e minha mãe diziam que as bolsas pousavam nos olhos e no olho não tinha nem força mais para bater para tirar a mosca a boca e as bolsas já sentiam como se fosse um corpo de uma criança morrendo desfalecendo se acabando e meu pai vivia no espiritismo engano naquela época e fez rezas e mais rezas mas todas as rezas que ele conhecia ele fez ele tinha muita fé ele era usado do mal ele se consagrava ele fazia jejum de três dias dentro do espiritismo para fazer reza pelas pessoas e as pessoas eram curadas de enfermidades feias de enfermidades feridas coisas muito ruins ele fez toda a oração que ele sabia eu era um cordeiro filho ele tinha um peito muito grande comigo e ele rezou tudo que ele sabia e nada aconteceu então quando tudo cessou irmãos ele do seu coração com água nos seus olhos fez uma oração ao Deus Todo-Poderoso e ele clamou com as suas palavras e na mesma hora que ele clamou com toda fé do seu coração ele viu reação ele falou para mim minha mãe olha faça uma madeira grossa não só de leite faz uma madeira de 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 mingados ele colocou ali e eu tomei tudo aquele leite aquele mingau não deu reação ruim passei mal e dali para frente só voltando só crescendo e há 18 anos agora do outro lado do mundo nessa nação há 15 anos serviu ao Senhor nesse lugar a primeira igreja a continuação da primeira igreja que surgiu aqui nessa cidade em 1997 no final do ano o Senhor nos chama e nós começamos sem saber sem ter condições capacitação começamos a obra aqui nesse lugar segundo o chamado do Senhor segundo a necessidade das pessoas e o Senhor tem nos usado não porque nós queremos ser alguma coisa mas nós nos importamos eu me importo eu me importo com as pessoas em primeiro lugar eu quero ser fiel meu Deus eu sinto o seu chamado e o meu coração eu humanamente capacidade não tinha o nosso periscuto durava uma hora uma hora e quinze a palavra era muito simples muito básica era um estudo mais do que uma pregação e o Senhor salvou muitas vidas algumas vezes dez pessoas aceitaram o Jesus de um culto só através de uma palavra muito simples um louvor muito simples e o Senhor tem usado as nossas vidas pelos lugares pela sua misericórdia eu não quero falhar eu não quero falhar quero ser fiel ao Senhor até o fim eu sei qual é o chamado de Deus em minha vida eu sei eu sei eu quero cumprir a vontade do Senhor você não sabe o que é o chamado de Deus descubra descubra qual é o chamado de Deus na sua vida cumpra nada mais vale do que isso irmãos de cumprir o propósito da nossa existência de cumprir o chamado de Deus em nossas vidas muitas decepções tristezas mas muitas alegrias como duas semanas atrás eu vi essas quatro vidas das semanas lá com a batista alegrias de ver irmãos sendo abençoados lá dos restaurados vidas sendo usadas pelo Senhor já hoje como o diálogo Cláudio evangelista hoje o diálogo evangelista do Senhor o homem chegou com uma família praticamente destruída na casa de Deus há seis anos atrás e hoje é uma evangelista uma diaconisa na casa do Senhor os filhos louvando a Deus tocando para Jesus isso é a nossa alegria isso é a nossa motivação e hoje é pregando a palavra ensinando as pessoas o caminho da justiça o caminho do Rei de Deus irmãos vale a pena cumprir o propósito do Senhor vale a pena vale a pena bendito seja o nome do Deus bendito seja o nome do Senhor por isso e graças a Deus estamos aqui fazendo a vontade do Senhor e eu quero fazer a vontade de Deus até o fim a vontade de Deus às vezes é difícil é complicado lidar com pessoas é complicado você trabalha na fábrica você tem família você tem familiares você sabe como é complicado nem sempre nós vivemos tão bem quanto nós gostaríamos familiares distantes sentimentalmente às vezes com problemas desde a própria casa às vezes a gente não se bate não se dá tanto como gostaria são dificuldades e dificuldades nós temos um inimigo espiritual que é Satanás ele tem uma corja de demônios tremenda que age contra a nossa vida ainda contra a nossa vida com Deus contra a nossa vida uns com os outros aqui na terra nós temos que buscar o discernimento de Deus para saber quando o seu Deus está agindo então irmãos é uma luta tremenda quando você quer servir a Deus e quando você só diz Deus eu quero te servir Deus a partir de hoje eu vou tomar uma posição na minha vida irmão outro dia parece que um furacão começa a passar na sua vida coisas e coisas se levantam sabe que é isso que mostra que prova que é verdadeiramente grande é o propósito de Deus na sua vida porque se nada se levantasse nada acontecesse se tudo continuasse do mesmo jeito quer dizer que talvez o que você tem para fazer para Deus não é tão importante mas o diabo se levanta situações se levantam homens se levantam justamente porque grande é a obra de Deus na sua vida situações acontecem porque grande é a obra de Deus na sua vida grande é o Senhor mais Deus na sua vida grande é o propósito na sua vida grande não segundo os padrões dos homens segundo o entendimento do homem grande segundo o entendimento de Deus porque as vezes a grande obra que Deus tem na sua vida precisa de ganhar uma alma só na sua existência toda mas talvez essa alma vai ser grandemente usada pelo Senhor e você terá recompensa em tudo aquilo que ele realizar para a glória de Deus é grande irmãos é grande grande segundo o que Deus vê como grande não porque não é Deus como grande às vezes você pensa que vai fazendo uma coisa pequena mas é grande para Deus porque você é a pessoa que melhor faz aquilo então seja faça o que Deus quer em nome de Jesus esses homens e mulheres foram tremendamente usados por Deus em seu tempo e segundo os propósitos de Deus através de suas vidas eles foram usados de uma forma maravilhosa pelo Senhor mas eu quero dizer que é isso que Deus colocou no meu coração irmãos em relação a essas pessoas da Bíblia a Bíblia é uma palavra tremenda de Deus e nos mostra a história o exemplo a inspiração da vida para essas pessoas da Bíblia mas irmãos o Senhor mandou dizer para você todos eles morreram todos eles passaram nenhum deles existe mais eles estão espiritualmente vivos esperando o dia da redenção o dia da recompensa o dia em que serão honrados pelo Senhor publicamente eles estão vivos espiritualmente mas não tem parte com mais nada que acontece aqui nessa terra não adianta orar para Pedro não adianta rezar para Maria eles não podem fazer nada pelo ser humano porque eles estão mortos fisicamente a Bíblia fala que depois que a pessoa morre ela não tem mais nada com o que acontece aqui nesse mundo elas estão reservadas guardadas por Deus em um lugar um lugar muito maravilhoso já um lugar chamado Paraíso onde um dia elas saiam ali com um lugar melhor ainda e serão recompensados e honrados pelo Senhor mas elas não podem influenciar em nada mais do que acontece aqui nesse mundo nada porque elas não sabem o que se passa aqui então irmãos nenhuma delas mais existe Pedro não existe mais Paulo passou os apóstolos não existem Abraão morreu Moisés não existe mais para libertar ninguém Josué não está aqui Sansão também não para vencer mil mil, mil, mil demônios porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue mais eles passaram o Senhor mandou dizer para você eles morreram eles passaram eles fizeram a diferença no seu tempo mas eles já não existem mais e com isso Deus nos pergunta onde estão os homens onde estão as mulheres que eu poderei usar nesse tempo onde estão os homens onde estão as mulheres que eu poderei usar nesse tempo onde estão onde estão os Moisés os libertadores que eu poderia usar nesse tempo onde estão os sançãs os guerreiros poderosos os valentes os gideões que eu poderei usar nesse tempo onde estão os Davis adoradores sábios onde estão os salomãs onde estão os samuéis os profetas os sacerdotes onde estão os Elias os Jeremias onde estão os Damiés que eu poderei usar nesse tempo onde é que estão com quem eu posso contar onde estão os homoartistas onde estão os apóstolos que eu posso enviar como missionários para as nações que ainda não conhecem a minha palavra onde é que eles estão o Senhor tem mandado os irmãos perguntar dessa forma onde é que estão aqueles que eu poderia levantar como sacerdotes como profetas como líderes como guerreiros onde estão onde estão aqueles que eu poderia levantar nesses últimos dias onde é que eles estão onde é que eles estão não adianta eu dizer para você que é você você precisa se convencer que é você você precisa ouvir a voz do Espírito Santo você precisa ouvir o chamado do Espírito de Deus e você precisa desejar você precisa buscar você precisa se envolver você precisa dizer Senhor pode contar comigo Deus pode gastar a minha vida eis-me aqui Senhor eu estou aqui eu quero fazer a diferença no meu tempo eu quero ser verdadeiramente usado por ti eu quero influenciar e não ser influenciado Senhor eu quero ser teu representante eu quero poder ser teu imitador eis-me aqui Senhor eis-me aqui a minha vida nós precisamos irmãos nós precisamos entender nós precisamos não adianta ninguém com a mão na sua cabeça não adianta ninguém orar vez a por vez sobre você não adianta alguém orar e genjuar por você e Deus tem estado meio triste com isso irmãos porque tem um grupo interseção na igreja e o Senhor tem dito muitas vezes nós olhamos intersepemos gentilando derramamos barca pelo casamento e fulano e ciclano olhamos para o jovem olhamos para o filho olhamos para o vida material olhamos para uma coisa ou outra mas muitas vezes aquela própria pessoa não está tão preocupada pela própria vida dela não está tão preocupada com seus filhos não está tão preocupada com seu marido com sua esposa não doa o seu joelho não faz um jejum pela sua família não clama a Deus ela mesmo não clama tanto quanto os interseções estão clamando pela vida dela isso não está certo nós somos os principais interessados na obra que Deus tem na nossa casa o teu filho vai ser uma pessoa usada por Deus se hoje você preparar ele se hoje você ensinar para ele se hoje você mostrar a realidade das coisas para ele amanhã será um instrumento do Senhor se antes Jesus Cristo não voltar nós já estamos terminando mas pense nisso eu quero que você saia daqui com isso na sua cabeça com isso no seu coração que você saia daqui hoje preocupado que você saia daqui hoje e não consiga dormir essa noite que você não consiga deixar os teus olhos e que o Espírito Santo de Deus não vai se incomodar o teu coração e comece a falar com você ele vai falar com você e você vai dizer não é pastor mas está falando quem está falando comigo agora é o próprio Deus através do seu Espírito Santo ele não me deixa dormir ele não me deixa parar ele não me deixa sossegar porque ele está batendo na minha cabeça no meu coração dizendo aqui enviarei que irá por mim qual é o homem que eu posso usar qual é a mulher com quem eu posso contar nesse tempo porque os meus servos do passado já morreram eu preciso de novos servos eu preciso de novos guerreiros eu preciso de novos pregadores eu preciso de novos profetas eu preciso de novos sacerdotes eu preciso de novos adoradores eu preciso de novos missionários eu preciso de pessoas a que eu possa enviar verdadeiros porque irmão tem muito palhaço por aí tem muito vagabundo por aí tem muito aproveitador por aí tem muito ladrão por aí tem muito conversador de história por aí verdadeiros adoradores são poucos verdadeiros servos são poucos verdadeiros profetas são poucos verdadeiros pastores são poucos tem muita gente comprada por aí nós precisamos ser os verdadeiros o Senhor te chama para ser o verdadeiro o Senhor te chama para ser aquele que vai fazer a diferença o Senhor te chama para ser aquele que vai bater de frente com esse mundo maligno terrível perverso e travas hoje o Senhor te chama para isso agora depende de você se você vai ouvir o seu chamado ou não depende de você se você vai querer ou não depende de você se vai dizer esse menino ou não depende de você se vai entender ou não depende de você se vai querer mudar de vida ou continuar na mesma vida que você tem levado e depois e depois na semana passada nós falamos aqui sobre a conta que o justo dará diante de Deus se não alertar o ímpio e o justo que está pecando há que mudar a conta pelo sangue daquele que não alertou diante do Senhor em nome de Jesus viva o sonho de Deus na tua vida viva os sonhos de Deus na tua vida viva os sonhos de Deus na tua vida a palavra do Senhor nos diz pois sois geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus chamados para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz capítulo 2 versículo 9 irmãos esse versículo aqui é tremendo e nos fala dessa grande missão que nós temos o Senhor não tem feito obra na nossa vida só por fazer Ele não tem dado só por dar Ele não tem os feitos geração dele sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus só por fazer Ele não anunciou só por nos tirar Ele diz eu fiz de vocês tudo isso mas eu chamei vocês para serem aqueles que anunciarão as grandezas as grandezas do Deus e os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz eu chamei vocês para serem aqueles que darão continuidade a minha obra porque quando eu chamei vocês eu chamei através de um alguém eu usei alguém eu usei uma pessoa eu usei sua mãe eu usei seu pai eu usei alguém eu usei um pastor eu usei alguém que bateu na tua porta na hora que a tua vida estava uma desgraça e você ouviu te amado e hoje eu tenho te abençoado e eu quero que você agora vá e que você fale a mesma coisa para outras pessoas no versículo 10 ele continua dizendo antes vocês nem sequer eram povo de Deus nem haviam recebido a misericórdia de Deus mas agora vocês são povo de Deus agora vocês receberam a misericórdia de Deus antes não era assim irmãos antes a nossa vida era uma desgraça era uma miséria era uma tristeza era uma preva mas Jesus nos tirou de lá e ele tem que agora você faça algo para ele ele te deu a misericórdia ele te chama de povo dele mas ele não quer que essa misericórdia eu fico só com você ele não quer que só você seja povo dele ele quer que nós possamos ir anunciar ele quer que nós possamos ir compartilhar essa graça essa salvação esse amor essa misericórdia que ele teve conosco para aqueles que não alcançaram essa misericórdia em nome de Jesus passando vamos ficar de pé eu queria chamar aqui à frente aqueles que gostariam de mudar de vida verdadeiramente de ter a sua vida transformada a sua história mudada nesse sentido de fazer e ser aleluia e ser para Deus aleluia Jesus irmãos vem aqui à frente agora coloque aqui no altar de Deus preste atenção nesse louvor esse louvor para sorriso aleluia se você quiser se joelhar se joelhar você pode chegar bem perto de outro dia pode se prostrar aqui no altar do Senhor mais no seu coração nosso Senhor ele tem que falar do amor porque ele quer fazer coisa forte quando vem das nossas vidas aleluia se gaste não por preocupações se gaste não por trabalho se gaste não por fadiga se gaste pelo reino de Deus amém se gaste com Deus aleluia se você quiser que a sua vida seja usada pelo Senhor Deus e irmãos que estão aí doa com a sua cabeça agora olha a Deus fala com o Senhor diga Deus eu quero além eu quero fazer eu quero influenciar eu quero ser usado pelo Senhor deixe os seus olhos com esse lado do Senhor nos céus a vergonha desabecês continuamos a quem enviarei quem vai por nós o Senhor possa encontrar Isaías hoje neste mercado aleluia aleluia o Senhor amém 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 A glória do povo, nome Jesus. Amém. 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 Quero voltar com todos. Quero um momento de compaixão. Quero continuar mais. Mais. Muito mais. Quero voltar com todos. Eu vou ver minha compaixão. E é de um lado fácil, fácil. Mas tudo mais. Abri os meus olhos. Abri os meus ouvintes. Aos meus corpos. Ainda tenho me também. Abri os meus olhos. Abre os meus ouvidos, a filha do coração, ainda o meu filho também. Amém. 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 Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Nós vamos além, nós não só queremos mais vamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a força do Teu Espírito, Senhor, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, Pai, que a Tua unção sobre o Teu cérebro seja enravada, seja derramada, fala mesmo, Espírito Santo, fala com cada um, uma coisa muito especial, para a glória do Teu Santo, nós te glorificamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe com a Tua vida. Aleluia. Como eu falei aqui na oração, eu não vou pedir para ninguém se comprometer com a igreja hoje. Eu quero que você se comprometa com Deus. Se comprometa com Deus. Assuma o compromisso com Deus hoje. Amanhã. Amanhã, depois da manhã. Assuma o compromisso com a igreja também. Mas em nome de Jesus, assuma hoje o compromisso com o Teu Deus. Você que é crente, os irmãos que ainda não têm assumido, ensinam, são simpatizantes, gostam, amam Jesus também. Mas Jesus quer compromisso. Jesus quer trabalhadores. Jesus quer o reino. Jesus quer alguém que passa para Ele e para a glória dEle. Amém? Então, em nome de Jesus, eu peço. Se comprometa hoje com Deus. E se você continuar vindo, se você continuar caminhando, é o que você está dizendo. Eu também quero me comprometer com a igreja. Amém? Aceitar Jesus dizer mais do que palavras. Aceitar Jesus e atitudes. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus derrame glória sobre a sua vida. Não saia daqui com magoar. Não saia daqui com raiva de nada. Porque tudo é para o Teu crescimento, para a bênção de Deus sobre a Tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Eu amo os irmãos. E declaro que vocês são a razão da nossa estadia aqui. Abaixo do Senhor Deus, abaixo da Sua ordem. Os irmãos são contigo de nós continuarmos. Quando a gente vê o crescimento, quando a gente vê cada um despertando, né? E dizendo, eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou fazer algo. Isso é motivo da gente continuar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e o nome de Jesus. Vamos fortificar para Deus, irmãos. Nós declaramos no começo desse ano que era o ano da atitude. Falta três meses, quatro meses, quase, quase, para acabar o ano. Onde estão as nossas atitudes? Amém? Que Deus faça melhor o teu coração, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus e receba a bênção do Senhor. A glória do Senhor não me avisando só os irmãos caminhando. Às seis horas, ao culto da família. Seis horas da tarde aqui na igreja, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Lembrando só também que na semana que vem, temos um culto especial com o pastor Lindomar, o pastor que veio do Brasil. Estava lá no Japão e vai estar aqui com o doutor dois dias. Sábado aqui, domingo em comarço. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus, obrigado por este culto. Entregamos tudo nas suas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor fale melhor o coração de cada um dos teus filhos. Para a glória do teu santo. Amoramos e te agradecemos, Senhor. E que a graça e a paz de nossos senhores, Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, a comunhão, a consolação, a poderosa unção do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, não só hoje nem agora, mas para sempre, todos recebem, concordam, declarando. Amém e graças a Deus. Compreendam-se uma parte, Senhor, em nome de Jesus. E diga para ele aí, amanhã nos encontramos aqui. Mas diga assim também, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar a vaso. Deixa Deus te usar a vaso. Deixa Deus te usar a instrumento. Deixa Deus te usar a paz. Deixa Deus te usar a paz. Deixa Deus te usar a paz. A paz. A paz. A paz. Lembrando só, os irmãos que tercem, quinta no aberto, tudo na igreja, o evangelismo. Às sete e meia, quem puder, quem quiser participar, nós estaremos em Toyama, em nome de Jesus. O evangelismo é em Toyama, essa semana. O evangelismo é em Toyama, em Toyama, e com o evangelismo. Vamos lá. 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 Vamos lá.